100 animais Cavalo Canguru Ornito rinco Ornito Vaca Tigre Gavião Arraia Arraia Leão Foca Pinguim Borboleta Coruja Zebra Zebra Lobo Urso Urso Joaninha Água Água Viva Galinha Urso Urso Panda Minoceronte Abelha Abelha Pone Minhoca Minhoca Sapo Sapo Girafa Gorila 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 Pato Pato Cobra Cobra Morsa Rena Rena Leopardo Parvo Jacaré Jacaré Poala Grilo Grilo Cervo Cervo ELEFANTE ELEFANTE Tubarão Urso Urso Polar Albatroz Tartaruga Tartaruga Avestruz Coelho Coelho Javali Golfinho Golfinho IEMA Camelo Camelo Urubu 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 Guaxinim 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 Lhama Lhama Lontra Lontra Arara 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 Gafanhoto Touro Lobo Guará Anta Beija-Flor Bisão Morcego Castor Cuyuiu Yaki Zabuchi Rato Papagaio Baleia Beluga Mosquito Cabra Bucano Caranguejo Bicho Preguiça Gato Pombo Centopeia Raposa Ovo Ocape Porviga Macaco Galinha Galinha Dangola Hamster Jumento Jumento Lesma Porco Espinho Estrela Do Mar Barata Tato Pavão Besouro Besouro Fossa Fossa Peru Esquilo 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 Escorpião Orango Orango Tango Quati Piranha Piranha Flamingo Flamingo Lemuri Lemuri Marval Marval Lagartixa 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 Furão Iguana Capivara 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 Baleia Baleia Jubarte Pica-Pau Dragão Dragão de Komodo Alce Corre De Pan Canário Canário E Então E E Obrigado.